Brasil! 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 Põe a bola no chão! Brasil! 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 Foi ótimo, excelente, o time colombiano bateu muito, mas foi muito bom. Eu acho que a gente vai ganhar essa, espero sim, né? Aquele que é Neymar batalha para a empatia. É, a gente viu hoje que ele levou alguns empurrões e tal, mas eu acho que ele vai também sim. Acho que o Filipão vai tomar conta disso. Maravilhoso, o Brasil vai ganhar a Copa. É, Davi Luiz, um golaço, igual aquele, não tem, não tem. É o melhor da Copa. É, o jogo foi bem difícil, mas o Colômbia é um adversário muito forte, mas o Brasil vai para cima da Alemanha e vamos levar essa Copa aqui no Brasil. Neymar, devido ao último jogo contra o Chile, acabou sofrendo aquela contusão na coxa direita. Vamos esperar que ele esteja inteiro para o jogo contra a Alemanha. Vamos esperar que ele esteja inteiro para a Alemanha. A Alemanha.